Folha TV, apoio Plainge. A CIDADE NO BRASIL Olá, está começando agora mais uma edição do Folha TV, uma parceria entre a Folha de Londrina e a UniTV. No programa de hoje vamos falar de 2012 e também das expectativas para 2013. Não saia daí, veja só o que a gente preparou para você. Uma análise dos acontecimentos políticos de 2012 e o que vem por aí em 2013. O prefeito no primeiro ano terá que consertar a casa, organizar administrativamente a prefeitura e administrar a carência de recursos. Os jornalistas da Folha de Londrina fazem um balanço do que foi notícia em 2012. Não foi um ano muito positivo para o esporte londrinense. A gente teve um prefeito cassado, um prefeito preso e que em seguida renunciou. E o que o londrinense espera do ano novo? Esperança de melhora, né? Um pouquinho de paz, a gente está precisando. Feliz ano novo! Fique com a gente, o Folha TV está só começando. Fique com a gente, o Folha TV está só começando. 2012 foi um ano complicado no cenário político. O prefeito eleito nas urnas foi cassado pela Câmara de Vereadores. O vice dele assumiu, acabou preso e renunciou, depois de ter admitido que recebeu propina de empresários. Coube ao presidente da Câmara concluir o mandato. Ano novo, nova administração. E o londrinense, o que pode esperar de 2013? Os escândalos políticos ainda estão vivos na memória da população. Muitas notícias sobre corrupção, prefeituras, né? Todas essas coisas que o mundo está sabendo, muitas coisas que estão acontecendo na cidade. Quatro prefeitos em um ano é muita coisa. Então isso aí foi muito marcante, o desmando desse pessoal. É muita coisa, acaba com a cidade. A gente ama essa terra e isso envergonha muito a gente. A insatisfação teve reflexo nas urnas. O candidato, que no início da campanha não tinha nem 3% das intenções de voto, acabou indo para o segundo turno e vencendo a eleição para prefeito. Será que a vitória de Alexandre Quirefe, um empresário, um não político, tem explicação? Nós fomos buscar as respostas com quem conhece e entende do assunto. El Vicente acompanha de perto o cenário político londrinense desde 2004. Para ele, o resultado da votação municipal foi uma resposta do eleitor. Diante da sucessão de escândalos, diante do perfil dos candidatos, não podemos desconsiderar que o PT já governou Londrina e tem um grau razoável de desgaste. O Cheida, que era outro candidato, já governou Londrina, também tem algum grau de desgaste. O Marcelo Belinati nunca governou Londrina, no entanto, representa um grupo político muito importante, que é o Belinatismo, que se foi envolvido em escândalos em 2000, que teve o Antônio Belinati caçado. Então, nesse rol de candidatos, os mais importantes aí, o Quirefe figurava como diferente. E ele construiu uma plataforma política com base em dois argumentos básicos. Primeiro, eficiência administrativa. E o segundo argumento é de que ele era o não político, ou seja, aquele que nunca exerceu cargo efetivo, aquele que está chegando agora na política para fazer a diferença. Para o analista político, o fato de Quirefe se eleger sem ter que fazer alianças é um ponto positivo. Por exemplo, ele conseguiu nomear o seu secretariado. O secretário da sua confiança, dialogou aí com os segmentos da sociedade. Conseguiu, por enquanto, manter a coerência da campanha e dar esse perfil ao seu secretariado. Ou seja, o secretariado da sua absoluta confiança. Então, isso o coloca na relação com o homem de vereadores, uma relação de independência. O que torna o diálogo, em tese, mais favorável ao prefeito, mais favorável ao executivo. Por quê? Porque ele não tem dependência, não tem apoios hipotecados, Ele não tem, usando uma expressão popular, ele não está preso a essas composições políticas do período eleitoral, que normalmente determinam depois a escolha do secretariado. O que não quer dizer que o desafio será pequeno. Em primeiro lugar, o próprio Quirefe já admitiu publicamente que a prefeitura está hoje sucateada. Sucateada no sentido não só físico, mas também na sua organização administrativa. Então, esse é um fator que não pode ser desconsiderado. O segundo fator é que a prefeitura está sem dinheiro. O Profis vai dar um fôlego, o IPTU garante até julho, mas o segundo semestre provavelmente vai ser um semestre em que o prefeito precisará administrar o que ele conseguiu arrecadar no primeiro semestre. Então, no primeiro ano, pelo menos, o prefeito vai ter problemas de caixa. Ao mesmo tempo, ele pode esperar, sim, muita cobrança. Ele tem um compromisso com a cidade, qualquer político deveria ser assim, mas ele venceu a eleição em grande parte também com esse compromisso. Então, ele precisa adotar uma postura de intolerância contra qualquer deslize que venha a acontecer na prefeitura a partir, sobretudo, de 1º de janeiro. Por quê? Porque a cidade já está cansada, intolerante, como eu disse, em relação a denúncias, a escândalos. Quer dizer, essas práticas a sociedade não tolera mais. E aí é muito importante que o prefeito consiga atender a essa exigência óbvia da sociedade por honestidade, pelo bom uso do dinheiro público e seja, como disse, ativo no sentido de impedir, por exemplo, que práticas dessa natureza voltem a ocorrer e, caso isso ocorre, tomar providências imediatas exatamente para investigar, provar e punir os responsáveis. Já na Câmara, a Elvicense não vê grandes mudanças para 2013. Na avaliação que eu faço, a Câmara não sofreu uma renovação expressiva. Alguns nomes foram renovados, mas os nomes mais importantes da Câmara de Vereadores estão lá e eles vão dar a tônica do Legislativo. E aí eles podem, sim, impor dificuldades para o prefeito. O prefeito pode ter dificuldades nessa relação. Vamos ver como, porque agora é o momento de estudo, o namoro dos dois, dos dois poderes. Então, nesse primeiro momento, não dá para definir exatamente como vai ser essa relação. Pode ser uma relação tranquila, institucional, como pode ser uma relação de conflito. Exatamente por busca de espaços, por busca de poder, por busca de cargos e aquilo que a gente já conhece da política. Na visão de Elvicense, o primeiro ano da nova administração será mesmo para colocar a casa em ordem. Mas é com expectativa e otimismo que ele aguarda essa mudança. De um lado, a sociedade precisa apoiar o prefeito para que ele tenha as condições para governar. E o segundo aspecto, o cidadão precisa vigiar, fiscalizar, controlar, estar atento o tempo todo a cada passo que o prefeito dá, a cada passo que os seus secretários fazem. Para que? Para que o prefeito, de fato, concretize os direitos, garante os direitos, os serviços necessários para o bom andamento da cidade e que o cidadão tem direito, uma vez que ele paga os tributos. Esse é um aspecto muito importante que o cidadão precisa estar atento. A política não acontece a cada quatro anos, ela acontece todos os dias. Nós fomos às ruas também para ouvir o que o londrinense espera do novo prefeito, Alexandre Quirefe. O perfil dele é muito bom e o secretariado dele também parece que é um secretariado mais técnico do que político. Se ele fizer o que ele falou, o que ele pensou no começo, eu acredito que nós vamos ter um bom prefeito, se Deus quiser. E veja daqui a pouco o que foi notícia em 2012 e qual a avaliação dos editores da Folha de Londrina. E veja daqui a pouco o que foi notícia em 2012. E veja daqui a pouco o que foi notícia em 2012. O prazer da Boa Mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. E como foi o ano para quem escreve e reporta as notícias para você? Nós fomos ouvir os editores da Folha de Londrina sobre diversos assuntos, de política a cultura. Veja só o balanço que eles fizeram de 2012 e o que eles esperam de 2013. Em 2013 a gente já inicia com a posse dos vereadores e do prefeito eleitos agora em outubro. E no caso específico de Londrina, significa também o fim de um ciclo turbulento, o fim de um mandato no executivo turbulento. que começou lá atrás, em 2008, com a cassação do registro de candidatura do Antônio Bellinati, depois gerou a necessidade de uma realização de uma eleição suplementar em março de 2009. E ao longo de 2012 a gente teve um prefeito cassado, um prefeito preso e que em seguida renunciou, e um quarto prefeito que, cuja nomeação até bem pouco tempo também foi questionada, porque se alega que a Câmara deveria convocar eleições indiretas. Então é a abertura de um novo ciclo na política municipal e o fim de um mandato extremamente turbulento no executivo. Ao mesmo tempo que 2013, para a gente, localmente, significa a abertura de um novo ciclo político, uma estabilidade, uma normalidade, politicamente, na esfera estadual e nacional, a gente se volta também para as eleições de 2014. Então é muito provável que, logo no início do ano de 2013, a gente tenha uma reforma no secretariado, tanto do governador Beto Richa quanto da presidente Dilma Rousseff, porque é o momento de fazer uma correção nos rumos, são dois prováveis candidatos à reeleição. Então é um momento de reforma no secretariado. E ao longo do ano, muitas das matérias de política da Folha vão mostrar todas essas costuras, todas essas negociações, para se chegar no cenário 2014 montado. Então, assim, quem acompanha a política e quem acompanha ao longo de 2013, aí vai ver todos esses bastidores da política, porque eles vão estar realmente mais voltados para a eleição de 2014. Então, ao mesmo tempo que se fecha um ciclo aqui, municipal, abre-se esse ciclo, esse pré-eleitoral, estadual e nacional. Em 2012, teve momentos bastante felizes para a área. Um deles foi a queda da Lei da Muralha, que era uma lei que impedia a instalação de grandes empreendimentos no quadrilátero central, um pouquinho mais do que o quadrilátero central. A lei foi derrubada na Câmara no meio do ano. Isso tem ajudado a trazer investimentos para cá como supermercados. A gente teve a instalação de um supermercado recentemente, dentro de um shopping que acabou de ser inaugurado também, ali na região norte. E essa mesma rede já prevê a instalação de um novo supermercado para o próximo ano, aqui em Londrina, na região sul. A gente teve também a aprovação da vinda da Log, que é uma empresa de logística, que vai ser instalada ali no entroncamento da PR-445 com a BR-369. É uma empresa que vai gerar cerca de 2 mil empregos. Então, é um número bastante positivo para a economia. E temos também a notícia da instalação da Atos, que é uma empresa da área de tecnologia da informação, que vai gerar em torno de 500, 600 empregos diretos também. Então, é uma outra notícia bastante positiva para a cidade. Está entrando um governo novo, uma nova administração. A gente está com esperança de que, se a política der uma acalmada, isso é positivo para a economia também. É positivo para atrair investimentos. Esse ano a gente teve 3 prefeitos em 12 meses. Então, para uma empresa se instalar, pede autorização para um, não dá certo, sai. Daí tem que pedir autorização para outro prefeito. Então, a gente tosse para que, com essa nova administração, a política dê uma acalmada e a gente consiga impulsionar a economia. 2012 não foi um ano muito positivo para o esporte londrinense. Mas nós tivemos um grande destaque, que foi o Leandro Totti, que ele foi campeão do Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck. Fez uma campanha irrepreensível, ganhou com fogo o campeonato e, sem dúvida, foi o grande destaque do esporte londrinense. Por outro lado, tivemos várias baixas no esporte. Algumas modalidades vão deixar de existir em 2013 e, para a gente que trabalha na área esportiva, isso foi algo muito negativo que a gente espera que seja revertido no futuro próximo. Em pouco tempo, nós vamos chegar à conclusão que não adianta investir em muitas modalidades. Eu acho que vai ser investido em uma única modalidade. Poder público com empresas vão chegar a essa conclusão que compensa investir em uma modalidade, investir forte, como outras grandes cidades fazem. Campinas é um exemplo disso, que tem investido muito no vôlei. Tem outras cidades, o Joinville já investiu muito também no basquete. Acho que o basquete é uma modalidade que tem tradição em Londrina, a torcida gosta. Talvez pudesse ser uma modalidade a ser pensada num futuro próximo. Acho que a grande expectativa para 2013 é o Londrina Esporte Clube. O Sérgio Malusselli, que é o gestor do Londrina, através da SM Esportes, está investindo num time. A gente acredita que realmente o Londrina possa reviver as glórias do passado, voltar e fazer uma boa campanha no Paranaense, quem sabe conquistar uma vaga na Série D e, dessa forma, ter um calendário para o ano todo. É toda a torcida e a imprensa esportiva está esperando para 2013. 2012, na área da cultura em Londrina, este ano foi um ano muito triste, porque começou já em 12 de fevereiro, teve um incêndio do Ouro Verde, que foi assim, todo mundo que é envolvido na cultura londrinês se sentiu sem casa e isso se refletiu em toda a programação cultural do ano. E uma coisa que o incêndio do Ouro Verde mostrou foi que o londrinense, as pessoas envolvidas com a cultura londrinense, elas têm muita garra, elas tentaram de todo jeito fazer o filo, foi realizado o festival de música, o festival de dança, tudo que sempre dependia do Ouro Verde foi realizado com muito esforço, mas deixou muito evidente que Londrina precisa muito de um teatro. Já fazia falta o teatro municipal, agora a gente precisa muito desse teatro e da reconstrução do Ouro Verde. Então foi um ano que até teve, o balé de Londrina se destacou, teve vários eventos que mostraram como Londrina tem uma efervescência cultural muito grande, uma variedade grande de atrações. O que a gente precisa mesmo, em primeiro lugar, que é que agora a gente está com as obras do teatro municipal começando a primeira fase, mas precisa já pensar nas outras fases, nos recursos, porque agora a gente está só com a fundação e a terraplanagem. Então precisa muito correr atrás disso, a gente precisa também dessa, que por enquanto é só uma promessa da reconstrução do Ouro Verde, urgentemente, e a Casa de Cultura, que fica aqui do lado da Folha, a sede dela também, seria muito interessante, por ser um prédio histórico, que fosse, que se retomassem as obras e tal, e fosse restaurado. E, fora isso, acho que, quer dizer, que já são grandes desafios para essa nova gestão, que tenha uma política pública efetiva, que se pense muito melhor a cultura londrinense, que Londrina é uma cidade que merece que 2013 seja um ano muito melhor do que foi 2012. O ano de 2012 foi marcado apenas por festas de casamentos. Os clubes pouco fizeram. Tivemos uma boa surpresa, que foi a volta da ABB no seu baile do Havaí. O Yacht Club fez eleição para o novo Comodoro, que começou agora, quase no final do ano, fazendo a sua festa do Havaí, e vai também para o Réveillon. Aliás, o único clube da cidade que faz Réveillon. Eu não sei se... Dizem que os condomínios com piscina e clubes de lazer mataram os clubes sociais. Eu não acredito muito. Eu acho que nos clubes sociais faltam diretorias que trabalhem um pouco mais, que promovam um pouco mais. O carnaval de rua não é de rua, é do autódromo. Eu acho uma bobagem fazer despírito de carnaval de rua no autódromo. Se fossem as escolas correndo de ônibus, fazendo batucada, vai lá. Devia ser no centro da cidade. Muito mais fácil para todo mundo. Muito mais prático, eu acho. Eu acho que a Fundação de Esportes pouco promoveu. O turismo não existiu. Shows musicais no Moringão, muito poucos. O grande evento social que tivemos foi o da Sociedade Rural do Paraná. Esse ano foi, sem dúvida alguma, o maior da cidade, porque reuniu aí 3 mil pessoas. Para o próximo ano, eu não espero muito mais, não. A não ser que as diretorias de clubes se movimentem um pouco mais. Eu acho que a cidade tem condição de fazer muito mais, muito mais do que isso, sem dúvida alguma. Vai depender agora prefeito novo, secretariado novo, ano novo, vida nova para todo mundo. Eu espero que realmente as coisas melhorem em todos os sentidos. Nós vivemos do que também? Do noticiário, do empresariado. Fizeram muita coisa. A cidade cresceu, apesar de tudo, vários lançamentos, reuniões, aquisições, negócios. e o pessoal que vai e vem, londrinense, viajou muito. Talvez não tenhamos mais carnaval, porque o pessoal se manda para a praia. O que tem um pouco mais de dinheiro vai para Miami, ou para o Rio de Janeiro, para Salvador. Outros vão aqui para as praias do Paraná e de Santa Catarina. E muita gente vai para a Foz do Iguaçu. Aproveitam o feriadão, etc. Agora, a cidade precisa realmente de criar mais alguma coisa. Outra bobagem que Londrina fez é a UEL fazer vestibular uma vez por ano. Isso é uma bobagem. Isso é falta de gestão. Isso é falta de administração. Ela tem um curso lá. A UEL tem um curso de administração de empresas, mas não tem nenhum administrador na UEL. nenhum gestor pode dizer gente, não estão ajudando a cidade, estão perdendo dinheiro. Por quê? Porque se vem aqui 10 mil alunos, é bom para o restaurante, para o clube, para o barzinho, para a casa de show, para o teatro, sei lá, para todo mundo. Não é verdade? Movimenta a cidade. Com mais dinheiro, mais alegria para todo mundo. Então, eu acho que a cidade poderia ser muito mais alegre, muito mais gostosa bacana se houvesse mais música na noite, mais shows, mais promoções, mais empresários no setor. Falta isso também e tal. E que os clubes movimentassem também a vida social. A sorte dos bufês é que as moças ainda querem se casar. O dia que elas não quiserem mais, bye bye Brasil. Ok? Vamos no novo. E tem mais no próximo bloco. Os desejos do londrinense para 2013. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ano novo, é hora mesmo de renovar as expectativas. Apesar de tudo o que aconteceu com a cidade em 2012, o londrinense é sim otimista e espera, claro, o melhor para 2013. O que eu espero para o ano novo? Tudo de bom para todo mundo, paz, alegria, felicidade, união na família, união nos casamentos. Que Deus abençoe todos os casamentos, todas as crianças, todo o Brasil e o mundo. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Pessoalmente, eu espero uma boa notícia no lado profissional, no campo afetivo. E, de modo geral, eu espero mais tranquilidade, mais responsabilidade das partes políticas. Eu desejo que nós tenhamos uma boa gestão, um bom prefeito e que a gente tenha segurança na cidade, que a gente tenha paz, principalmente. Eu espero que as pessoas sejam mais justas. É isso que eu espero, dona Nô. Saúde, né? Paz para todo mundo, que eu acho que isso é muito importante. Prosperidade, que Londrina tem um prefeito novo, né? Boas coisas para Londrina, emprego para as pessoas que precisam. Coisas boas que a gente sempre espera. E as ruins que vier, a gente consiga tirar de letra. Eu acho que é a melhor coisa. Espero um ano ótimo, melhor para todos os brasileiros. Muita saúde, muita paz e sem inflação. Vamos ver que o novo prefeito que está entrando, ver se ele vai fazer algo aqui por nós, porque é o que a gente espera. A esperança é essa. A esperança é a última que morre. Feliz Ano Nô! O Folha TV está terminando. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Espero que você tenha gostado. A gente se despede, claro, desejando um 2013 abençoado, com muita saúde e paz. Porque o resto, a gente corre atrás, não é mesmo? Então, feliz Ano Novo para você e até o próximo programa. Tchau, tchau! O prazer da Boa Mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem-servir para toda a família. Rua Belo Horizonte 1321 Música Amigos 321